Eu decidi recomeçar o meu canal de futebol e eu vou te mostrar nesse vídeo qual é o processo de criação de um vídeo, qual é o processo de criação de um canal dark de futebol. Afinal de contas, eu vou fazer não para ganhar tanto dinheiro assim, mas principalmente porque eu gosto, eu sou um gremista, a galera que me acompanha mais de perto sabe, sim, eu sei, eu gosto de sofrer, mas eu quero estar sempre por dentro das notícias do meu time, então por que não tornar isso um conteúdo e por que não ganhar dinheiro, não muito, mas algum dinheiro com isso. Vou te mostrar todo o processo de criação aqui, bora comigo. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa, Joran? Chegando para mais um vídeo, hoje um vídeo um pouco mais prático e eu quero te mostrar que eu retomei um projeto antigo que eu tinha, na verdade eu tinha um canal de Grêmio já monetizado e eu transferi esse canal para uma galera que começou podcast de Grêmio aqui na minha cidade e está inclusive utilizando o meu estúdio para fazer isso, então eu decidi entregar esse canal para eles, mas vou recomeçar um canal. Eu criei já tem um certo tempo para guardar o nome, é o nome Fala Tricolor, eu gosto bastante e decidi recomeçar a publicar conteúdos nele, vou te mostrar como é que está neste momento, vem comigo. Bom, esse aqui é o canal, você pode perceber, tem um vídeo só publicado, na verdade tem alguns shorts que eu tinha publicado há um tempo atrás, e agora um vídeo que eu publiquei há três dias atrás que começou a tracionar e aí me inspirou a voltar a produzir. Está com quatro inscritos já o canal, já, está com quatro inscritos há recém o canal, mas eu decidi voltar a publicar porque ele está com uma boa atração e está acontecendo alguns assuntos, nós estamos próximos das janelas de transferência e normalmente nas janelas de transferência os canais de notícias de futebol tendem a hypar muito, tendem a dar muita notícia, tende a acontecer muita coisa e você ganha muitas visualizações. Então qual é a ideia por trás deste canal? Bom, a ideia aqui é não ganhar dinheiro somente com a AdSense, afinal de contas o AdSense não dá tanto dinheiro assim em canais dark de futebol aqui no Brasil, o CPM tende a ficar na casa de 0.5 a 1 dólar já quando dá muito bom. Então a ideia é fazer vendas, eu vou oferecer alguns produtos, produtos principalmente de renda extra, normalmente tende a converter bem dentro desse nicho, porque em sua maioria os inscritos são homens e homens de uma idade mais avançada, galera que já tem um emprego e que precisa sempre fazer um dinheiro a mais. Então vou ofertar produtos de renda extra como afiliado para fazer algumas conversões. Vende pouco, mas vende alguma coisa, principalmente se você colocar um produto com ticket baixo. O que é um ticket baixo, John? Na casa de R$19 até R$47. De R$7 a R$47 é a janela que a galera costuma utilizar para produtos de ticket baixo, que é um produto que não tem barreira de compra. A pessoa compra muitas vezes pelo impulso e aí isso acaba convertendo. E é claro que se você entende mais um pouco de marketing digital, você pode montar uma esteira de produtos e aí fazer uma lucratividade e aumentar com uma compra. A pessoa compra um produto de R$19, por exemplo, e ela vai cair numa oferta de R$197, numa outra oferta de R$297 e ela vai caindo num funil de vendas e fazendo a sua receita aumentar consideravelmente. Beleza? Como que você vai fazer esse canal, John? Bom, do jeito de ser, eu já estou aqui com uma notícia aberta. Eu costumo ter o Feedly. Recomendo, inclusive, que você utilize aqui o Feedly, que é esse site onde você consegue monitorar vários blogs do tema que você quiser. Você só adiciona. Eu tinha alguns canais de notícia aqui que eu já abandonei. E agora eu vou voltar com Fala Tricolor. Então eu tenho aqui vários blogs, vários sites que falam de notícias de futebol. O Portal do Gremista é um que eu gosto de acompanhar bastante. Imagina que eu quero publicar um vídeo sobre essa notícia. Eu não preciso entrar lá no portal. Eu simplesmente clico aqui e eu tenho a notícia aqui. Está aqui toda a notícia, se eu quiser. Eu posso dar um Ctrl C aqui, levar lá no chat GPT para ele reescrever. Eu nem faço a reescrita total. Eu simplesmente acrescento o meu toque pessoal. Por eu ser torcedor, eu coloco o meu sentimento de torcedor. Eu coloco a minha opinião na notícia. Eu leio boa parte da notícia. Na verdade, eu boto para a inteligência artificial, eu leio boa parte da notícia. E eu coloco o meu sentimento. Aqui é sentimento meu. É o começo do vídeo, é uma impressão minha. Aqui, mais adiante, também, essa pergunta que não quer calar. Douglas Costa vai voltar a Porto Alegre. O Tricolor ainda tem pendências aqui, faz parte da notícia. Aqui, sentimento meu. Inclusive, eu estava na arena no jogo e realmente eu estava no jogo que ele deu o tchauzinho lá. Que está entalado na garganta de muito torcedor. E no final também, sentimento meu. Então, torno o meu conteúdo um conteúdo único. Gerei esse artigo aqui, gerei esse roteiro. Eu vou dar um Ctrl C. Vou entrar aqui na Tracius, que é a inteligência artificial que eu estou utilizando para fazer a narração. E eu já fiz isso, tá? O que eu recomendo aqui para você? Para você que vai utilizar a Tracius também. Não pega blocos muito grandes de texto. Vai gerando vários blocos de áudio. Pega dois parágrafos e manda para lá. Dois parágrafos e manda para lá. Para que não se perca. Está acontecendo que nem acontece na Eleven Labs. Se você coloca um áudio muito longo, ela muda o sotaque. Ela fica um pouco mais lenta. Então, mesmo com um limite de 1.500 caracteres, ainda ficou alto. Bota ali uns 900 a 1.000 caracteres por vez. Gera mais áudios. Mas assim você vai assegurar a qualidade durante toda a narração. Vou te mostrar aqui a narração desse vídeo que já está pronto. Que a gente vai editar daqui a pouquinho. Deixa eu ver. Começa aqui. Urgente. Douglas Costa toma decisão inesperada e pega Grêmio de surpresa. Fala, Tricolor. Chegamos para mais um vídeo e a torcida do Imortal foi surpreendida nesta segunda-feira com uma notícia que invadiu todos os grupos de WhatsApp de Grêmio. Bom, beleza. Agora a gente vai fazer a edição. Depois que você gera o seu áudio, você vem aqui, né? Cola o seu texto aqui. Bota para gerar o áudio. Vem aqui no seu perfil. E aqui que vai estar todos os áudios que você já gerou com a ferramenta. Você clica aqui nos três pontinhos e faz o download. Eu já fiz isso para adiantar serviço aqui. Vou abrir agora o editor de vídeo. Mas antes de abrir o editor de vídeo, eu baixo algumas imagens do jogador. No caso aqui, só digitei Douglas Costa e vim pegando algumas imagens para a gente utilizar no nosso vídeo. Eu já fiz, inclusive, a thumbnail utilizando Canva. É bem simples. Estou fazendo de uma forma mais simples possível. Esse canal vai ser o mais dark possível e o mais simples possível as edições, tá? Não vou fazer muita firula, não vou colocar muita coisa. E mesmo assim ele vai monetizar, porque o segredo todo está no que eu te mostrei aqui. Está no roteiro, de você colocar toques pessoais, de você acrescentar palavras que só um torcedor conhece, que só um ser humano falaria, sabe? Esse aqui é o maior segredo para você conseguir a monetização. Bom, abrindo aqui, vou abrir o Filmora. Eu gosto de editar por ele porque é mais rápido. Não, mas dá para editar pelo CapCut. Até dá, mas eu preferi editar aqui pelo Filmora. Olha só que legal. Não vou utilizar nada do que está aqui. Vou deletar. Pronto. Vou deixar só o efeitinho lá que eu acho legal. Essas imagens aqui eu também não vou usar, vou deletar elas. Não perguntar da próxima vez. Vou excluir todas as imagens que eu tenho aqui, que são imagens de uma notícia do Renato, aquela que você viu ali. Aqui está os três áudios que aquela notícia me gerou. Vou deletar. E agora eu vou trazer para cá os áudios do Douglas Costa. Está aqui. Inclusive aqui está os áudios e está também as imagens que eu vou utilizar. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Vou vir aqui no Filmora e vou jogar aqui dentro. Beleza. Eu gosto de numerar assim, DC1, DC2, porque aí assim eu sei qual é a que vai primeiro aqui nos áudios, qual é a que vai segundo aqui, qual vai ser o terceiro áudio e o quarto áudio para finalizar a minha notícia. Beleza. Ficou uma notícia de 2 minutos e 57. Aqui o meu filtrinho eu vou colocar ele mais longo lá também, para ficar mais legal. Beleza. E agora eu começo a minha edição. Edição, como eu disse, de forma bem, mas bem simples mesmo. Vou começar aqui com a imagem do Douglas Costa lá no Los Angeles Lakers, que é o time que ele está atualmente, que é o que eu falo no roteiro. Urgente. Douglas Costa toma decisão inesperada e pega Grêmio de surpresa. Fala, Tricolor. Nem vou colocar ele no Los Angeles Lakers, não. Vou colocar ele no Grêmio. Cadê? Tem uma que ele está apontando para a camisa do Grêmio. Aqui, ó. Essa aqui. Beleza. Eu coloco em torno de 10, 15 segundos cada imagem, tá? Eu evito colocar imagens, a mesma imagem durante muito tempo. Aí aqui, dentro do Filmora, é bem simples de você fazer a edição. Vou arrastar algumas imagens para cá e depois eu vou fazer a edição completa, tá? Vou arrastar aqui e jogar até o final da timeline. Imagens aleatórias. Como o vídeo todo ele é falando sobre o Douglas Costa, não tem porquê eu ter outras imagens específicas para rodar aqui. Se eu tivesse, por exemplo, falado sobre o presidente do Grêmio, se eu tivesse citado alguém no vídeo, eu colocaria a imagem condizente com a citação aqui. Como não tem, o roteiro é todo falando sobre o Douglas Costa, eu vou continuar até o final com as imagens que eu tenho dele aqui, que eu baixei dele, tá? Bom, cheguei aqui no final, eu vou subir essa aqui, o efeito, para cima. Por quê? Porque tem uma imagem, tem um lugar que é o tchauzinho, que eu quero colocar essa imagem aqui, mas eu não escutei todo o roteiro ainda, então eu não sei exatamente onde é. Eu coloco ali para cima, depois quando chegar no ponto do tchauzinho, eu coloco essa imagem acima aqui, tá? Bom, nós estamos falando de YouTube, então YouTube nada mais é do que movimento. Eu vou dar movimento às minhas imagens. Vou clicar aqui, ó, e vou clicar em 16 por 9, afinal de contas não está na proporção de vídeo de YouTube. E vem aqui em aproximar e ampliar. É por isso que eu gosto tanto do Filmora, tá? É essa facilidade aqui do Filmora que eu gosto. Vou colocar assim, começando no escudo do Grêmio e ampliando até o rosto do Douglas Costa. Pronto. A próxima imagem aqui, clica aqui em cortar, ó. De novo, rastro 16 por 9, deixo lá em cima. Vou terminar aqui na bola. Pronto. De novo aqui, 16 por 9, já tá. Dou um zoom ali e termino nele. Pronto. Mesma coisa aqui. E vou fazendo isso até o final. Aqui eu posso começar na bola e terminar nele. Pronto. Cheguei no final. Vou dar um play aqui para a gente ver como ficou. Urgente. Douglas Costa toma decisão inesperada e pega Grêmio de surpresa. Provavelmente deve ter outro casamento em vista. Essa parte do casamento em vista é piadinha interna da torcida do Grêmio. Só quem é torcedor do Grêmio tá ligado que o Douglas Costa é o cara que mais se casa na face da terra. Com aquele famoso tchauzinho na arena. Aqui chegou a hora do tchauzinho. Eu imaginava que era por aqui. Vou colocar sobre essa imagem. Essa aqui eu vou substituir ela, porque eu já usei ela lá atrás. Vou pegar essa aqui, colocar aqui. Prontinho. Aí aqui eu vou dar o efeito. Pronto. Aproximar e ampliar. Aqui também. Aí. Vou evitar utilizar aqui, ó, a logo da empresa ali. Aí o tchauzinho do Douglas Costa para a torcida do Grêmio. O que faz muito torcedor ter raiva dele até hoje. E a gente usa isso para ganhar visualização, obviamente, né? O Tricolor ainda tem pendências financeiras com o meio atacante, devendo cerca de um milhão e meio de reais referentes ao acordo feito em sua saída do clube em 2022, com aquele famoso tchauzinho na arena, que até hoje está entalado na garganta de muitos torcedores, inclusive na minha que estava na arena no dia do jogo. A equipe ainda não quitou esses débitos, o que pode ser um... Bom, beleza. Outra coisa que eu posso fazer é adicionar aqui, ó, transições. Tem algumas transições que eu já baixei aqui no Filmora, que eu gosto de utilizar. Essa aqui de fade é legal. Bota aqui. Não precisa colocar em todos, tá? Vou colocar em alguns somente. Coloca aqui. Opa, não pegou. Coloca essa aqui aqui. Vou colocar essa outra aqui. Deixar uma com corte seco. E aí você vai alternando, cara. Não tem uma lógica aqui por trás disso aqui. É questão de gosto mesmo, de não deixar muito espaçado sem transição, por exemplo. Eu não gosto de deixar muito espaçado sem transição nenhuma. Eu vou usar essa aqui lá no começo, que é meio que de bomba, né? Pronto. Essa aqui aqui. Essa aqui aqui. Beleza. Deixa assim. Deixa alguns cortes secos. Posso colocar trilha sonora se eu quiser. Eu não uso, tá? Normalmente notícias de futebol não tem trilha sonora. Então eu não utilizo. A única coisa que teria a mais aqui são botões, order bumps e tal. Eu não tô utilizando também. Eu acho que não faz tanta diferença assim na questão de monetização. E tá pronto o meu vídeo, cara. É só exportar ele e já colocar ele lá no meu canal. É simples assim. Como eu falei, um canal de notícias de futebol, um único canal, não é o que vai mudar toda a sua vida. Não é o que vai te deixar rico. E eu preciso ser bastante sincero com relação a isso. A não ser que você faça um canal lá fora. Como eu falei, o CPM tende a ser bem mais alto. Mas aqui, um canal nacional de notícias de futebol brasileiro. Tende a dar um pouco menos de dinheiro. Principalmente canais dark. Onde você não consegue fazer parcerias com empresas. Dificilmente você consegue. Quando você tem o seu rosto aparecendo, você consegue fechar contratos. Quando você tá aparecendo, é mais fácil de você conseguir negócios com o seu canal. Fechar parcerias com empresas em canais dark. Se torna mais difícil, não que seja impossível. Mas a ideia, como eu disse, é lucrar também com programas de afiliados, com produtos, fazendo vendas. Nesses primeiros vídeos, eu não vou fazer ofertas. Eu vou começar a fazer ofertas quando eu já construir uma audiência. Antes disso, eu não faço oferta em nenhum dos meus canais. Gostou desse vídeo? Bem prático, bem direto. Desce aí, clica no botão de curtir. Não esquece também que o meu treinamento Dark Money, onde eu mostro todo o passo a passo da criação até a monetização de canais, está com vagas abertas. E o link tá aqui na descrição. Clica pra saber mais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja em Pará Venóis. Tchau, tchau.